Olá pessoal, tudo bem com vocês? Passando aqui hoje para dar uma dica de direito do trabalho para você que está aí se preparando para a primeira fase da UAB. E você que não me conhece, sou a professora Priscila Ferreira, professora de Direito e Processo do Trabalho, juntos na primeira e na segunda fase em Direito do Trabalho. Bom, vou colocar já à disposição aqui, desde já, as minhas redes sociais para vocês. Então, qualquer dúvida, qualquer palavra, qualquer conversa, estamos lá à disposição de vocês para auxiliar nessa grande caminhada junto à sua aprovação. E para a nossa dica de hoje, eu separei um pouquinho aí para vocês sobre reforma trabalhista, temas alterados pela reforma e que eu considero de grande importância para a sua prova e que provavelmente você pode se deparar aí com uma questão envolvendo aqui grupo econômico neste momento. Então, vem comigo para a gente falar um pouquinho sobre grupo econômico. Olha o que eu trouxe aqui para vocês. Então, grupo econômico, eu coloquei, é configurado aqui pela existência de duas ou mais empresas interligadas entre si, mas independentes, possuindo cada uma a sua própria personalidade jurídica, CNPJ próprio, quando se terá que a doutrina denomina como uma holding. E nós temos aqui uma classificação de grupo econômico muito importante. Nós temos o grupo econômico por subordinação e o grupo econômico por coordenação. E vamos começar a falar um pouquinho sobre grupo econômico por subordinação. Quando você se deparar com o grupo econômico por subordinação, você vai ver exatamente este desenho. Duas ou mais empresas, como eu já disse, né? Empresas interligadas entre si. Interligadas entre si. Por uma relação aqui que a gente chama de subordinação, de coordenação. Então, nós temos o que eu chamo aqui de uma empresa mãe, X, e empresas irmãs, Z e W. Então, eu tenho uma empresa mãe que controla, que controla e administra as demais. Então, a empresa mãe, a empresa X, controla e administra as demais, ok? Então, por isso que é um grupo econômico por subordinação, porque nós temos uma que controla e administra as outras. E o detalhe mais importante quando a gente pensa em grupo econômico por subordinação é de que, Apesar de cada uma ter o seu quadro de funcionários próprio, o seu CNPJ próprio, não é? Ainda assim, nós temos que a responsabilidade, a responsabilidade entre elas é solidária. Então, a responsabilidade entre elas é solidária, ok? Então, responsabilidade solidária, nós temos uma empresa X aqui, no meu caso, uma empresa mãe, que controla e administra as demais. Lembrando que nós temos um detalhe bem importante da súmula 129 do TST. Que ela traz o seguinte, se eu tiver aqui uma pessoa, vou colocar aqui a Priscilinha, que trabalha para a empresa Z, mas também, em parte do seu expediente, presta serviço para a empresa W. Então, ela presta serviço para a empresa Z e também presta serviço para a empresa W. Nesta situação, eu pergunto, ela vai ter dois registros na carteira de trabalho, duas anotações ou apenas uma anotação? A súmula 129 fala para a gente que ela vai ter apenas uma única anotação na CTPS. Então, uma única anotação na carteira de trabalho, salvo ajuste em contrário. Então, salvo ajuste em contrário. Então, eu tenho aqui a Priscilinha, que presta serviço para a empresa Z e para a empresa W. Você poderia pensar, ela vai ter duas anotações na carteira de trabalho? E eu te adianto que não, ela vai ter apenas uma única anotação. Então, tanto da Z como da W, tanto faz, já que a responsabilidade entre elas é solidária. Mas, claro aí, salvo ajuste em contrário. Agora, quando a gente estiver pensando aqui num grupo econômico por coordenação, observem comigo que o desenho não está em forma de pirâmide. O desenho está assim, porque não tem uma relação de subordinação entre elas, e sim uma relação de coordenação. Então, o grupo econômico por subordinação, ele tem uma regra. Qual é? Administração e controle de uma para com as demais. Aqui não. Grupo econômico por coordenação, todas elas estão integradas com uma atuação conjunta, com interesse comum. Olha o que nós temos aqui. Quando você estiver diante de um grupo econômico por coordenação, nós vamos ter aqui uma empresa A, uma empresa B e uma empresa C, todas interligadas entre si. Na realidade, são duas ou mais empresas interligadas entre si, em que a responsabilidade entre elas vai ser solidária. E olha o que a lei fala para a gente. Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias para a configuração do grupo, a demonstração, a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes. E aqui ele traz para nós os requisitos. Interesse integrado, efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta. Então, esses são os requisitos. Esses são os requisitos para que se configure aí o grupo econômico por coordenação. Interesse integrado, efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas. Quando isso foi cobrado em prova, lá trouxe para a gente, né, que eu tinha uma empresa a qual lançava nota fiscal em nome da outra, elas faziam promoções de forma conjunta, então, contratiam e você ganha uma promoção lá do outro. Enfim, eles têm uma atuação conjunta, eles têm interesse integrado. Tudo isso caracteriza um grupo econômico por coordenação. E o mais importante se aparecer na sua prova, Priscila, precisa ter identidade de sócios? A identidade de sócios é necessária para caracterizar o grupo econômico? Não. A lei é muito clara. A mera identidade de sócios, por si só, não caracteriza grupo econômico. Eu preciso de outros requisitos. Aqui nós demonstramos uma coordenação que é interesse integrado, efetiva comunhão de interesses, atuação conjunta. No grupo econômico por subordinação, uma empresa que controla e administra as demais. Ou seja, o fato de eu, Priscilinha, ser sócia da empresa X, e ser sócia da empresa Y e da W, Esse simples fato não gera grupo econômico. Necessário se faz que se demonstre outros requisitos nesta situação. Ok? Bom, pessoal, essa foi a nossa dica de hoje. Falei aqui com vocês sobre grupo econômico, grupo econômico por subordinação, grupo econômico por coordenação. Dois temas aí inovados, né? Pela reforma trabalhista, que, portanto, merecem muita sua atenção. Fiquem bem atentos aos requisitos desses grupos. Tomem nota da súmula 129 do TST, que se cair na sua prova, eu tenho certeza que vai ser gabarito correto. Tá bom? E agora, vamos falar de um novo tema aí, também impactado pela reforma trabalhista, sucessão de empresas. Então, ó, vem comigo aqui, ó. A sucessão de empresas está lá regulamentada no artigo 10A-448 e 448-A da CLT. E eu trouxe aqui como exemplo, entre outros, de sucessão, a aquisição, a compra e venda, a fusão, cisão. São exemplos que pode se caracterizar uma sucessão de empresas. No meu exemplo aqui, eu tenho uma empresa X que adquire uma empresa Y. Portanto, a empresa X é o que a gente chama de sucessora. Então, nós temos aqui a sucessora. E a empresa Y, a sucedida. Nesta situação, pessoal, olha o que falam o artigo 10 e o 448. Então, ele traz que qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos por seus empregados. A mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados. O que me interessa é, caracterizada a sucessão, como que fica a responsabilidade deste sucessor? E olha o que traz aqui, ó. Caracterizada a sucessão empresarial ou de empregadores, previstas no artigo 10 e 448 da CLT, as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida, são de responsabilidade do sucessor. No entanto, olha o que eu coloco aqui em minha observação, no entanto, a empresa sucedida responderá solidariamente com a sucessora quando ficar comprovada fraude na transferência. Então, veja bem, pessoal. Aquele que adquire a empresa, aquele que adquire a unidade econômica jurídica de uma empresa, porque para caracterizar a sucessão, eu tenho que ter a transferência de uma unidade econômica jurídica e, junto com isso, a não paralisação da atividade empresarial. Então, veja bem, caracterizada a sucessão, ou seja, eu tenho tido aí a transferência da unidade econômica jurídica, pensando, o que é essa transferência da unidade econômica jurídica? Pensam bem, uma empresa X adquiriu estratégia, ela vai conseguir com que o curso continue funcionando se ela comprar apenas as canetas do Aids Estratégia? Não. Ela tem que comprar o quê? A estrutura, a unidade econômica jurídica, para que o curso continue funcionando. Só as canetas não vai fazer com que o curso funcione? Então, caracterizada a sucessão, com a transferência da unidade econômica jurídica, a não paralisação da atividade empresarial, aquele que adquire, portanto, o sucessor, ele responde pelos débitos e os créditos, ele se responde pelos ônus e os bônus, presentes, passados e futuros. Então, a responsabilidade dele é total, inclusive por contratos de trabalho da época a qual ele não presenciou. Então, esse sucessor vai responder para o contrato de trabalho que não eram de sua época? Sim. Isso tudo fica sobre a responsabilidade da sucedida. No entanto, se observada alguma fraude, aí a responsabilidade deixa de ser apenas do sucessor e passa também ser da sucedida. Aí a sucedida passa a responder de forma solidária. Agora, quando você pensa em sucedida, quando você pensa em sócio retirante, a legislação traz a previsão para a gente de uma responsabilidade subsidiária. Quando, Priscila? Então, vejam comigo aqui. Sócio retirante da sociedade empresária. O sócio retirante irá responder de forma subsidiária pelas obrigações decorrentes do contrato de trabalho quanto ao período em que figurou como sócio. O que nós temos aqui, pessoal? O sócio retirante, ele ainda responde por um período de forma subsidiária. Por quanto tempo ainda, Priscila? Por dois anos. A contar aí, obviamente, da averbação na junta, né? Então, o sócio retirante, ele ainda responde de forma subsidiária pelas obrigações decorrentes do contrato pelo prazo de dois anos. E a sua responsabilidade subsidiária tem uma ordem de preferência a ser observada. Como assim, Priscila? Pensa comigo. Quem vai responder primeiramente pelos débitos? A empresa devedora. Quem comprou? A sucessora. Se essa não tiver como arcar, quem passa a responder são os sócios atuais. Se os sócios atuais não conseguirem responder, aí sim quem passa a responder é o sócio retirante. Então, é por isso que eu falo que a responsabilidade do sócio retirante é subsidiária. Primeiro responde a empresa devedora, depois os sócios atuais e depois os sócios retirantes. Responsabilidade subsidiária. Dois anos ele continua com essa responsabilidade. Mas ainda antes de ele responder, vão ter outras pessoas que respondem na frente. Empresa devedora e sócios atuais. E é isso, pessoal. Tomem nota dessas dicas. Grupo econômico por coordenação e por subordinação e sucessão de empresas que foram alteradas aí pela reforma trabalhista. Tome muito cuidado com a responsabilidade do sócio retirante, que tem uma ordem de preferência a ser observada lá nos termos do artigo 448-A da CLT. Tá bom? Desejo bons estudos para vocês. Espero encontrá-los com certeza na primeira e na segunda fase aqui do Estratégia. Bons estudos, muito sucesso e até a próxima! Tchau, tchau, tchau!